olha só meus amigos estamos aqui numa fazenda aqui ó estou aqui passando aqui na na casa do meu amigo aí no canal zé maria lima e fazendo alguns vídeos com o robo do zé olha que lindo gente aqui ó o gado tudo no pasto aí ó maravilha show de bola então nós vamos procurar ali um plantio de milho para nós ver o plantio de milho de perto aqui o a cerca é tudo feito de estaca de madeira mas o madeira de pino e eucalipto acho que é eucalipto em arame liso tratado o rapaz falou aqui ó olha que fazenda linda aqui ó maravilha olha só verde gente aqui tem plantio também de amendoim gente em outros vídeos a gente mostrou aqui essa fazenda e a gente hoje está aqui por perto mostrou de longe né então aqui não é amendoim aqui não é passo para o gado mas nós vamos chegar lá que o meu amigo falou com um patrão aqui na fazenda ele deixou nós fazer um vídeo né mas eu acho aqui ó bacana aqui e muitas árvores né olha só aqui ó e olha a agulha daquela árvore ali ó que árvore que é essa manhã e olha só e olha só mais uma daqui acho que é a mesma só é mais nova né é bacana aí ó olha só aqui ó olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço estamos aqui em uma fazenda a qual nós vamos mostrar para vocês vamos mostrar os milhos alguns pássaros umas vacas que tem nessa fazenda nós vamos até um lado que tem uns peixinhos o rapaz já pegou uma espécie de milho nós vamos tentar pegar os peixinhos comigo então gente vamos aí com o vídeo espero que vocês gostem vamos lá e olha só viu ó o peixinho aqui aqui é o peixe é tilapinha aqui é o peixe que solta né é aqui é aqui é pesca por esporte gente aí ó então vamos ver se eu consigo pegar uma não é com milho olha isso aí é bacana né é um lago aqui esse lado aqui tá o que dá uns uns sete metros por sete laguinho vamos ver então bacana aqui vou ver se eu pego um também olha só vou ver se eu pego um também aqui ó Vou pôr aqui, ó Opa, comeu, comeu a isca Comeu a isca? O pescador é ruim Eita, esse pescador Esse pescador, mano O pescador que deixou o peixe comer o milho e foi embora Deixa ele puxar a linha, deixa ele puxar a linha Rapaz Gente, eu estou aqui passando aqui uns dias Meu amigo Manuel me trouxe aqui Gente, só alegria Deixa puxar a linha Olha, já colocou, já puxou Não, não, deu uma puxadinha Eu vou filmar aqui Calma Calma Deixa ele puxar a linha, deixa ele puxar É, rapaz Deixa, calma Calma Calma, deixa ele fazer carreira com a linha Deixa ele fazer carreira Deixa ele fazer carreira Eita, rapaz Meu Deus do céu Comeu a linha, mano Oh, comeu a linha Deixa eu colocar aí Deixa eu colocar aí Deixa eu colocar aí Ué A boa pescador aqui está difícil, hein Gente, isso aqui é um laguinho aqui para a pessoa se divertir, gente Isso aqui é diversão Pesca só, né Pesca esportivo aqui Isso é maravilha Vamos lá, vamos ver Agora eu pego, hein Vamos ver agora Agora eu pego Vamos ver agora Ó, nós vamos já lá no espinho, hein Olha lá Olha o partido de milho lá na frente, de abóbora Já está mostrando aqui, olha lá Não, isso aqui é melhor Mas é um perrito contigo Paz Opa Pegou Olha aí, olha aí Aqui não é de lata não, hein Sapro Sapro Esse aqui é uma Não, esse aí é outro Eu não peguei desse aí ainda Esse aí Opa Pega aí, pega aí, pega aí Isso aqui não é de lata não Isso aqui é uma Isso é uma piabinha Piaba, né Piabinha Vamos soltar a piabinha lá Uma amostra mais de perto Mostra mais de perto aqui Aqui, olha A piabinha aqui, olha Aia Essa, essa está boa, hein Opa Vamos soltar lá na água, lá Vamos soltar Vamos lá Vamos pegar outro, mano Cadê Cadê o milho? Está aí? Não, sumiu Ele está aqui em cima Ah, está aqui em cima O milho vem aqui para cima Então deixa eu voltar Ô, rapaz, é divertido É divertido o negócio aqui, hein Maravilha, gente Rapaz, eu Agora eu vou tirar um dia Para isso aqui, olha Uma vez por mês Isso aí é bom demais Vou sair com o Manuel Vai vir Vou, não estou vendo Mas tem menos de dois Em dois vezes Se o Manuel Me convidar aqui Para esse lado Estou vindo de novo Geralmente é de 60 A 90 dias Vem aqui Calma, calma, calma Sem Sem violência Sem violência O peixe gosta de tranquilidade Vamos lá Mostrar a isca Opa, olha aí Vai lá Calma Comeu a isca Comeu a isca Vamos lá Com o milho, gente Vamos lá Com o milho aí É um pouco Que é uma espiga de milho, né? Todinha Aqui tem 200 caras de milho Então vamos lá Aqui tem gente Faz cedo, né? Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Um negócio aqui É muito doido Maravilha Sem violência Na hora de puxar Na hora que ela fisgar Eu estou mostrando aqui Olha lá Está indo Olha lá Agora, agora Opa Opa Olha só Vem mais para perto Isso aí é outro Ela está cheia Olha, mostra Bem pertinho Aqui, olha Olha só Olha o rapaz Que coisa linda Está cheia de filhotes Os meus de lapim Lá em São Paulo Na caixa d'água Tem 30 Está tudo maior que isso aqui Você sabe que Cada produção De um peixe desse Tem 400 ovas É? 400 ovas Então vamos soltar ele lá De novo, né? Vamos soltar Porque nem Nem querem muito ele Olha Vamos soltar lá E eu vou pegar ele de novo Vamos lá Já deixa o seu like aí, gente Vamos colaborar aí, gente Vamos colaborar Olha, aprendi Ah, não Agora você pegou outro Pegou outro aí, ó Menorzinho, ó Menorzinho Menorzinho Aí com a mesma isca É, exatamente Agora O nosso amigo José Maria Está se divertindo, hein? Ah, velho Isso aqui faz nem para a saúde Está doido Olha a paisagem Gente, eu vou dar Eu vou dar aqui Um 360 grau aqui Irmão, dá licença Eu vou dar um 360 grau aqui Para você Para você mostrar Para ver aqui 360 grau aqui Devagarinho Eu vou dar 360 grau aqui Para você ver A paisagem aqui, gente Olha que paisagem linda Aí o casarão O casarão é onde é alugado Para fazer casamentos Festa de famílias Entendeu? Que é Está sendo reformado Já está Doze meses Ali Para fazer festa Entendeu? Mostra o tucano ali Em cima da Aqui tem o tucano Aqui em cima da Olha lá Em cima da casinha Está vendo? Aí a gente se senta Naquele banquinho ali Com a guaranazinha Água gelada Ninguém quer saber Nem de ir para a cidade Mais Entendeu? Olha aí 360 grau aí Olha Que paisagem linda Olha o reflexo Eu vou mostrar para vocês Nesse momento agora Está se aproximando A hora do sol Da partida Dar um chazinho Até amanhã Olha aí Olha que coisa linda Olha o sol Olha o sol, gente Olha mais Mais um Já estou indo até lá Dá um 360 Esse aqui é milhinho O milho nem foi nada Dando um 360 grau aqui Olha aí Bonito, né? Olha o que mostra os cavalos Depois nós mostra eles, né? Nós mostra lá 360 grau Aqui é lugar De a gente viver 100 anos Olha só aqui, ó Pronto Esse aqui é pequenininho Milhinho Mas está cheio também Está cheia a barriguinha, né? É, e tem tanto do peixe Meu milhinho É o seguinte, cara O cara fica o dia E nem percebe Nem percebe Vou pegar outro Aí nós vamos lá para o milho Vamos para o milho Vamos para o milho Pronto Esse cara é demais, viu? Esse cara é demais Eu pensei que era aquele De 10 quilos, né? Esse cara é demais Eu vou ligar aquele resisto ali Ligar aquele resisto ali Cadê a resista? Vou ligar aquele resisto para a senhora Eu cheguei pharmaceuticals 으로 Obrigada 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 Olha só gente, o sol aqui está se pondo, maravilha, então nós vamos ali agora para os milhos, vamos mostrar ali os milhos, para quem nunca viu uma plantação de milho, nós vamos lá agora, antes de ir para os milhos, temos aqui as galinhas, você vê que as galinhas já estão se trepando aqui no pezinho laranjeiras, elas já vão dormir, já estão fazendo aqui, fecha para dormir, estamos chegando aqui na plantação de milho, é uma plantação pequena, e estamos aqui com o nosso amigo Manuel, ele vai nos explicar aqui alguns detalhes, porque é plantado tão perto, porque chega um certo momento que as pessoas, quem planta não limpa mais, porque não é tão necessário, olha que bacana aí, olha, pode tirar a máscara, a gente está um pouco distante, estamos a mais de 3 metros aqui, de distância, para tirar a máscara. E você vê a gordura do pé de leite, esse pé de leite é só um, 3 espinhos, 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 cada pé, então ele produz mais, mais dá conta com eles, então é um lugar muito gostoso bom então gente, isso aqui ó, é só um plantio, de milho, é pequeno plantio né, aquele plantio para o consumo né comer. da uma torção de milho para você, ou cozinhar, ou você fazer uma espiga de milho assada, muito gostoso né, esse milho é novinho né Manuel, esse aqui é um milho de 40 dias, 40 dias olha só né, olha o tamanho da espiga, se aproxima para você ver ó, é mais ou menos, aqui gente, eu vou aproximar, mas vocês vão ver ó, que eu estou aproximando no zoom do celular certo, não estou então perto do Manuel ó, olha só. Esse milho aqui não dá menos do que 25 cm cada espiga. Vamos um pouco mais lá para frente, mas isso aqui gente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, esse aqui é o meu outro canal né, eu tenho um canal José Maria Lima, e esse canal aqui gente, sempre que eu puder eu vou, isso aqui gente é o carrapicho ó, isso aqui se pegar na roupa, ou então alguém pisar em cima gente, isso aqui é perigoso demais, ele, isso aqui inflama no pé né Manuel. Inflama e você não consegue dormir de noite. E pega na calça, isso aqui para tirar da roupa gente, da perna da calça quando você anda. Manuel, chega um certo ponto que não é necessário mais tirar esse mato do milho, porque o milho já cresceu né. Quando o milho ele fica, fica com 30 cm acima do mato, ele não sente mais problema nenhum. Uhum. Agora se o mato estiver no nível do milho, aí no caso quando ele está mais ou menos com 50 cm, o tamanho do milho e o mato está com 50 cm, é obrigado carpir ele, porque senão o milho não sai. Hum, é a boa aqui né Manuel? É a boa e outra coisa, essa terra aqui ela é adubada com steak de vaca, adubada com casca de amendoim, então aqui, toda a produção aqui é 100% aproveitável. Pois é gente, então tem mais coisa para mostrar para lá ainda? Vamos lá para nós chegar na plantação do Irabota. É, vamos lá. Uma coisa que eu queria explicar para você é o seguinte, toda a plantação que tem pé de árvore mais próximo, nós temos uma perca de 10 a 15 metros de distância. Por exemplo, esse milho aqui está na situação por quê? Por causa da sombra desses pés de pau aqui. É o eucalipto né, é muito alto né? Exatamente. A sombra deles não prejudica né? Prejudica, não deixa o milho sair como deveria sair. Olha só gente, que lindo ali ó, atrás das árvores ali ó, vou puxar aqui um pouquinho, o sol está se pondo gente, olha só que fantástico gente. Aqui já é outro pedaço de milho mais novo, porque quando se planta só para uso, você tem que plantar em intercalado. Você planta hoje uma parte e daqui a 20 dias você planta outra. Então você vai ter milho aí pelo prazo aí de 60 a 90 dias, porque você plantou em intercalado a plantação. Pra você que puder, tiver milho, vamos dizer, todo mês uma produção, vamos dizer, entendeu? Ali as abóboras? Deixa eu virar para cá, porque está de frente para o sol. Olha só gente, eu vou pegar daqui, olha ó, atrás das árvores ali ó, vou virar um pouco para cá a câmera, para poder o Manuel ficar mais focalizado aqui ó. As abóboras, aqui ó, depois que elas crescem Manuel, não se usa mais capirão né? Porque senão corta tudo né? Na realidade, a abóbora, ela gosta de algo para ela se agarrar. A abóbora você não pode criar ela 100% no índice, entendeu? Porque a abóbora ela gosta que tiver mato, para que tem uma garrazinha, se você se aproximar, tem umas garrazinhas aqui ó, está vendo? Essas garrazinhas que saem do lado da abóbora, é a garra que ela se agarra nos pés de mato. Exatamente, olha, essas garras aqui, essas garras aqui, elas saem cada, do lado da folha, ela se alimenta, ela sai uma raiz embaixo, e sai esse carinho aqui para se agarrar nos pés de ave, ou de qualquer outra plantação que está junto com ela, para poder se alimentar de uma ceiva que o mato tem, que a terra não tem. É dessa forma que a abóbora, ela se alimenta e é mais fortalecida e cresce mais ainda. Se você deixar a abóbora sem nenhum mato do lado dela, ela não tem aquele crescimento que deveria ter. ou seja, ela não tem o que se apoiar né, ela precisa de água, entendeu? É a mãozinha dela que segura. Vou deixar aqui o Mandel um pouquinho só e eu vou mostrar mais uma vez aqui o pôr do sol ali ó, e atrás das árvores. E tem outro detalhe, a abóbora, ela só segura mais a fruta, e assim, quando só abre. Ela fica em tanto e vai quando está muito frio, ou chovendo, ela fica em tanto e vai. Aí quando levanta o sol, aí as flores começam a sair, e começa a sair o fruto menor. Traduzindo, ela gosta mais do sol né? Do sol. Da chuva e frio ela não gosta muito né? Não, ela para, ela para a produção. Olha só, então isso é muito importante, todo mundo sabia disso ó. Manoel, um rapaz que trabalhou muitos anos na agricultura, é pernambucano né? O que eu tenho aqui é o seguinte, existe flor fêmea, existe flor macho, a macho morre e a fêmea fica. Existe duas flor, uma macho e uma fêmea na mesma rama. Hum, agora o pó do sol ficou bonito ali ó, ali atrás das árvores. Vou puxar aqui, olha ali uma nuvem ali ó, vou puxar aqui o zoom para vocês, olha ó. Olha só que bonito gente aí. Mas vamos aí para o nosso vídeo. Essa plantação aqui ela já está produzindo, ela está esperando sol. Mas já tem tudo aqui, porque ela pega mais oxigênio e aonde pega mais oxigênio, realmente a produção já chega mais rápido. Gente, o Manoel está só acenando com a mão, por quê? Porque aqui a tardinha, muito mosquito, não é permilongo não, é mosquito mesmo da plantação. Isso aqui é normal, o Manoel vai mostrar para a gente aqui ó. Quero mostrar, quero mostrar uma aqui ó. É uma abóbora que ela é de mercado, de muita aceitação, entendeu? Produz muito. Deixa eu puxar aqui o zoom, Manoel, para nós ver direitinho aqui ó. Isso aqui é novinha, deve ter aqui uns dois dias Manoel, no máximo né? É três dias. Três dias né? Aqui já tem uma que já está mais ou menos quase no ponto de mercado. Olha aqui ó. Está vendo? Quer dizer que essa aqui é uma abobrinha de mercado, não é aquela que cresce grandão não né? Não. Aqui é até mercado. Já tem mais outra aqui ó. Essa aqui estão pegando mais oxigênio, a flor dela já reage mais rápido. Está vendo? Deixa eu puxar o zoom para nós ver. Aqui ainda está o talinho da flor aqui ó. Está vendo? Deixa eu virar aqui ó. É bacana né Manoel? É. Tira essas folhinhas da frente aí. Isso, beleza. E tem mais outra aqui ó, pequenininha aqui. Um novinho ó. Está vendo? Bacana. Tem mais outra aqui. Isso aqui dá milhares de frutas. É né? Dá milhares de frutas. Olha aqui ó. Olha aqui. É um em cima da outra. Uma pequenininha aqui, está vendo? Está esperando o sol. Deixa eu puxar aqui ó. Para reagir ó. Esses dias, deixa eu puxar o zoom aí ó. Uma novinha ó. E tem outra aqui ó. Aquela ó. Você vê como cresce rápido. Ainda está com a flor né? É rapidinho. Calma aí, eu não peguei ela não aqui ó. Calma aí. Olha ó. Essa aqui gente, ainda está com a flor ainda. Eu puxei aqui o zoom. Você viu ó. A flor ainda dela. E aqui ó. Tem um barco aqui ó. Olha ó. Ali tem uma com a flor ali ó. Outra aqui ó. Aqui ó. Olha só. Ela subiu no milho aqui ó. Com a flor ainda. Deve ter brotado ontem por aí né? Exatamente. Já tem aqui ó. Essa outra aqui ó. Tem uma rodada aqui. Já o produto está pronto para você fazer. Já ir para a panela. Para você fazer um refogado aí. Está vendo? Olha aí. Eu vou tirar o matinho aqui. Para explicar para vocês. O produto é assim ó. Essa folha de milho que está na frente ó. Isso. Ó. Ela voltou. Está vendo aí? Duas a borda. Calma aí. Vai agora. Aqui saiu uma folha. Saiu um galho. E saiu um fruto. Aqui saiu uma folha. Morreu ó. A folha morreu. Aí saiu um fruto. E saiu outra galha. E aqui ó. Cada um desses aqui é mais uma abóbora que vai dar. Está vendo? E aqui ó. Outra folha. Saiu mais um galho. E mais um fruto. E mais um galho para o outro lado. São dois galhos que tem aqui. Está vendo aí? Então é isso aí. Por exemplo. Se o sol levantar. Aí a produção vai ser rapidamente. Ela aumenta de quarenta a cinquenta por cento. Dentro de quinze dias. A produção. Manoel. Agora vamos deixar aqui as abóbora. Já vimos direitinho. Vamos lá para o gado lá? Vamos lá. Vamos lá. Olha só gente. Então o gado está ali ó. Gado anelório. Eles são um pouco arisco. Então. Você vai chegando aqui ó. Eles ficam tudo admirados aqui olhando ó. Eles não aceitam que você chegue muito perto não. Vou puxar aqui o zoom. Para nós. Vê aqui ó. Olha só. Que bonito aí ó. Olha que maravilha aí ó. Um gado bonito. E olha só. O sol foi embora ó. O sol foi embora. Olha só que lindo aqui ó. Que paisagem gente. Que maravilha. Então. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E agora os passarinhos já pararam de cantar. Que está escurecendo né. Muita. 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 Muita fazenda. Maravilha. Pois então meus amigos. E minhas amigas. Ficamos por aqui. Agradeço aqui o Manuel. Um amigo do canal. José Maria Lima. Que. Me ligou. Eu deixei no whatsapp. Ele. A gente conseguiu um amigo. E ele está me proporcionando aqui. Essa alegria gente. Isso aqui não tem dinheiro que pague. Isso aqui. É um momento. Único. Posso vir aqui. Milhares de vezes. É um momento único. Cada vez que você sinta. Que a natureza. É momento único. Sou apaixonado por mato. Eu. Enquanto mais pra dentro do mato. Mais feliz eu fico. Muito obrigado Manuel. Aí por esse. Dia maravilhoso. Me. Me convidou aqui. Pra casa dele aqui. No interior de São Paulo. Na cidade de Marília. É construando. Marília. Até aqui. A cidade de Marília. Tem 55 quilômetros. Só rodovia. É muito bom. E eu quero simpatizar agora. Eu estou muito feliz. Do lado do meu amigo. O meu marido. E trazer ele. Porque ele. Eu percebi. Que ele é uma pessoa. Que ele gosta da natureza. E aqui você vive. No meio dos passarinhos. No meio. No meio. Dessa coisa maravilhosa. Que nós alcançamos. E nós vimos com nossos olhos. E eu senti o prazer. De chamar ele. Para que pudesse. Curtir comigo. Esse momento. De três dias. E eu estou muito feliz. E quero que vocês. Acompanhem. Todos os vídeos. Que nós gravamos aqui. Nessa região. E daqui pra frente. Quem sabe. Nós vamos ter mais. Outra oportunidade. Para mostrar coisas. Mais lindas. Que se tem ainda. Lembrando. Que a gente depende muito. Do criador. Se o criador. Nos abençoar. Que nos der. Uma nova oportunidade. Estaremos aí. No próximo vídeo. Um abração. Não esquece o seu like. Se inscreve no canal. E é isso ai minha gente. Tchau tchau. Fui. Até o próximo vídeo.